Boa tarde a todos. Quero desejar que todos sejam bem-vindos ao nosso evento. Pessoal que está ao vivo pela internet também, muito bem-vindos. Bom, vocês podem notar que a gente está fazendo um formato um pouco diferente do nosso evento hoje, para quem nos acompanha todos os anos. Esse ano a gente vai falar do que a companhia está planejando para os próximos anos, como a gente vê a Brasil Agro no futuro. E a gente aproveitou também, no segundo momento, onde a gente trouxe o nosso time, os expertos que fazem o negócio acontecer, para todo mundo poder interagir um pouquinho e entrar no detalhe da nossa operação, de como a gente faz a Brasil Agro ser do jeito que é hoje. Então, espero que vocês aproveitem, que esse formato faça todo sentido. Depois é muito importante vocês darem feedback para a gente do que vocês acharam, porque a intenção é sempre melhorar, não só a Brasil Agro como um negócio, mas para vocês entenderem o que a gente está fazendo e tudo fazer sentido. Então, deixa eu contar um pouco da agenda de hoje. A gente vai ter uma palestra do André, que ele vai falar um pouco do que a gente já está fazendo, do que a gente fez no passado, o que a gente espera do futuro da companhia. Depois a gente vai falar um pouquinho do Dio, que a gente divulgou há uns dias atrás. Acho que todo mundo que acompanha a gente pôde ver. Como é um negócio muito recente, é um evento muito importante para a companhia, a gente decidiu dedicar um pouquinho do tempo desse evento para falar dessa operação em si. Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo ilustrativo, que eu acho que cada vez mais a gente tem pessoas acessando a companhia e que não têm a percepção do setor ou de como funciona o processo de transformação de terra, criação de valor. Então, a gente resolveu fazer de uma maneira ilustrada, contar um pouco como a gente gera valor para o nosso acionista. E, na sequência, a gente vai dar a oportunidade de todo mundo interagir com os nossos times. Nós dividimos os temas em algumas ilhas. Tem três times que vão estar disponíveis para tirar dúvidas com relação ao ciclo de geração de valor da Brasil Agro. E depois a gente encerra com o almoço. E aí eu deixo todo mundo embora. Mais uma vez, obrigada pela presença. Quero passar a palavra para o André. Obrigado, Ana. Bom, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. E casa diferente. Alguns já me perguntaram por que a casa mudou. Mudou porque a carne subiu. Temos que ajudar esse mercado a aquecer. Um dos pontos. E nada mais. Fazer isso em uma casa que reflete bastante o que nós fazemos. Um propósito muito nobre. Uma casa que tem uma árvore, um restaurante que tem uma árvore no meio. É o que nós estamos fazendo todo dia lá. A gente está tirando a rentabilidade de um meio extremamente nobre, que é o meio agrícola, que é o meio de produção, que é o meio ambiente que todo mundo fala e cuida muito bem. Então, mais uma vez, meu, muito obrigado a vocês. Aproveita. Esse evento vai ser o quão proveitoso quanto for participativo. Ou seja, quanto mais participação tiver de vocês, mais interação de vocês. Nós estamos aqui para responder tudo o que a gente pode. O que eu não posso, a Ana me fala que isso é guidance. E eu não posso, aí eu não respondo, mas a gente está à disposição de vocês para tudo. A ideia foi contar um pouco hoje do que nós viemos fazendo nos últimos três anos de companhia. Eu acho que refletir isso em números, mostrar para vocês o que a gente está fazendo de inovação. E acho que é aí que entra bastante o nosso time para mostrar o que a gente está fazendo. Para tirar aquele estereótipo que a Brasil Agro não é uma empresa que faz muita coisa inovadora. Então, depois nós vamos entrar nisso e nós vamos... Aliás, nós somos a empresa mais inovadora do setor e depois eu vou mostrar por quê. A Ana quer dar um recado, desculpa. Esqueci de falar, pessoal. Tem em cima da mesa, tem uma caixinha, onde no verso dela tem um QR Code, onde vocês conseguem baixar a apresentação do evento. O pessoal que está pela internet consegue acessar pelo nosso site. E um chocolatinho de sobremesa também. Mas a apresentação e o vídeo que a gente também fez está disponível nesse link. O mais importante, não é, Ana? Todo mundo reclama que a gente não faz mídia social. Agora que nós começamos a fazer, você não divulga. Bom, então, eu acho que a ideia hoje é mostrar o que a gente vem fazendo, o que a gente acredita, mostrar um pouco quais são os valores nossos, os valores do que a gente acredita como companhia do futuro. E continuar gerando rentabilidade para o nosso acionista, para o nosso investidor. Então, eu vou usar uma apresentação. Depois da apresentação, a gente está aberto para fazer uma série de perguntas. E como a Ana falou, a gente vai ter um vídeo bastante ilustrativo. Por que eu falo que o vídeo é ilustrativo? Porque uma notícia boa, a nossa base acionária de pessoas físicas praticamente dobrou no último ano. Nossa base acionária saiu de 4 mil e poucos acionistas, foi para 9 mil. Então, com certeza, está entrando muita gente que não conhece do negócio, não conhece do agro. E a ideia é a gente fazer uma coisa mais didática, que as pessoas possam entender como funciona o nosso modelo de negócio. Bom, vamos falar um pouco das nossas conquistas nos últimos três anos. Então, 2016, 2017, quando a gente assumiu a companhia com esse time. Acho que tudo aqui é feito com time, com pessoas, e por isso que elas estão aqui hoje para dividir isso com a gente. Não houve uma mudança de planejamento estratégico. O planejamento estratégico nosso sempre foi comprar área, agregar valor nessa terra e vender essa terra. Mas existia um desequilíbrio. Em alguns momentos você vendia, gerava um resultado espetacular. Nos anos que você não tinha uma venda de terra, você tinha resultados muito pífios. Então, o que nós acreditávamos que tinha que ser mudado na companhia? Um equilíbrio entre geração de valor através da transformação e ganhos imobiliários e ter uma recorrência de resultados operacionais. Isso que nós vamos mostrar no dia de hoje para vocês. Isso a gente tomou como norte, isso lá atrás. Eu acho que o legal falar e ser muito transparente, a gente, quando nós assumimos a companhia, não era uma pessoa de mercados capitais, não entendia nada. Eu sou lá da roça ainda, ando de botina. E falei, puta, precisamos entender. E nós fomos conversar com todos os investidores. E todo mundo tinha três coisas que eram recorrentes nas inquietações de todo mundo. Recorrência de resultado, recorrência de pagamento de dividendos e liquidez. Nós voltamos para dentro de casa e falamos, o que está na nossa mão? O que está na nossa mão, nós vamos resolver. Recorrência de resultado, pagamento de recorrente de dividendos e liquidez. Não está na nossa mão diretamente, mas está na nossa mão indiretamente. Vamos trabalhar nela também. Então, o que a gente vai mostrar hoje é como a gente foi trabalhando esses três pilares. A própria liquidez, acabei de citar que a gente saiu de uma base acionária de quatro, foi para nove. A gente aumentou a cobertura com novas casas, com a Luciana e Banco do Brasil. Um monte de gente que está, Crédito Suíça, que aumentaram a nossa cobertura. O BTG que já vinha cobrido a gente, o Bradesco, a Eleven. Então, a gente está fazendo o nosso trabalho também de aumentar a liquidez. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma coisa de recorrência e tamanho que a gente tem que trabalhar mais na companhia. Vamos lá. O que a gente fez do 17 e 18? Então, tinha lá, esse momento era temerário, era duro trabalhar. A turma de banco aqui também. Você tinha um CDI aqui de 14, 15, tudo aquilo a gente levava para o conselho, falava, tem um projeto aqui com uma taxa de retorno de 9. Só faltava falar para mim, volta aqui daqui uns dois meses, André, vamos ver se é CDI. E era difícil, porque todas as tiras do nosso negócio, naquele momento, não passava nada. E o conselho sempre subindo a nossa barra. Se quiser empregar nosso caixa, tem que ser alguma coisa que traga mais retorno do que esse CDI que está aí. Então, eu tinha duas soluções. Ou achar um projeto com um TIR de 15, 16, que isso não existe. Ou achar um ativo que tivesse um valor de desconto importante. E foi o que nós fizemos. Nós buscamos um ativo com um valor de desconto importante, que trouxe para a companhia as duas coisas. Ele trouxe a possibilidade de a gente ter ganhos imobiliários tremendos, e trouxe uma estabilidade dos resultados operacionais da companhia. Esse ativo, que é a São José, no primeiro ano, ele teve um EBITDA de 52 milhões, no segundo, 40 e poucos, agora está superando de novo, nesse último ano, superou de novo os 40 milhões. Um ativo. E um ativo que nós compramos, pagamos 100 milhões de reais. Então, esse ativo foi um ativo que mudou muito a visão e a cara da companhia, naquele momento, trazendo recorrência de resultados operacionais. Não paramos aí. Não paramos aí. Fomos buscar um pouco mais de arrendamento em áreas núcleos, áreas que tenham estabilidade de produção. Arrendar terra na Bahia, nós já estamos na Bahia. Arrendar terra no Piauí, nós já estamos no Piauí. Arrendar terra no Maranhão, nós já estamos no Maranhão. Então, a ideia era buscar arrendamento em outras áreas para diversificar o nosso negócio ainda mais. E aqui, acho que uma coisa legal que a gente fala, hoje todo mundo fala, é um modelo asset light, um modelo leve em ativos, ou pouco carregado em ativos. Isso é o que a companhia já faz desde quando começou. Nós começamos tocando todas essas terras sem ter uma máquina, sem investir em máquinas, sem... Uma série de coisas nós fomos priorizando. Sempre fomos muito leve em ativo. Mas vamos falar um pouco mais. O que a gente fez também? A gente tinha na Bahia um portfólio de terras grandes que precisavam ter transformação, importantes. E essas transformações, quando aconteciam na Bahia, essas transformações, o que elas traziam para a gente? Elas traziam uma apreciação imobiliária que você não capturava naquele momento, porque a Bahia não tinha tanta liquidez, e você trazia instabilidade no resultado operacional da companhia. E aí foi que a gente abriu mão de fazer uma parte da companhia de pecuária. Ou seja, as áreas eram transformadas, passavam por um ciclo pecuário, a gente garante para o nosso investidor, para todo mundo, que a gente continue crescendo a companhia, continue agregando valor do lado imobiliário, sem colocar volatilidade operacional no resultado da companhia. Então isso foi muito importante também. Quer dizer, não adiantava a gente melhorar a receita, melhorar tudo, e continuar tendo algum ponto de sangria onde a gente estava perdendo dinheiro. E a pecuária veio como essa ferramenta. E hoje a pecuária tem uma relevância, a pecuária gera resultado também, além de mitigar a volatilidade do resultado operacional da companhia. Então isso foi o que a gente fez lá em 2006, 2007. E continuamos fazendo o que é a nossa estratégia, vender fazenda. Vendemos 36 milhões, no ano seguinte 50 milhões, e no último ano 177 milhões. Então isso, se a gente somar a média disso aqui, os 50 com 30, com 177, a gente está falando aproximadamente, na média dos anos, de 90 milhões de reais, 88,5 milhões de reais. Esse sim é a fortaleza do nosso negócio, a combinação dos dois modelos de negócio, negócio imobiliário com negócio operacional. E a gente vai falar um pouco mais. O que a gente começou a buscar? Quando a gente começou a ter um peso maior do resultado operacional, começamos a dar muita atenção nas ferramentas de gestão para isso. E hoje o time está aí para depois bater um papo com vocês sobre essas ferramentas que a gente vem empregando. Coisas que a gente já fazia e coisas que a gente intensificou ainda muito mais. Um investimento importante em pacote tecnológico. Para quê? Para garantir que essas áreas incorporadas, que já eram maduras, tragam incrementos de rendimento, incremento de produção, e que a gente consiga também acelerar o processo de maturação em áreas novas. Então, acho que a tecnologia, a era digital que a gente fala no agro, ela já aconteceu, ela já estava acontecendo na Brasil Agro, a gente está intensificando um pouco mais ela agora. Isso aqui é uma foto da companhia do que era e o que a companhia chegou. O que essa foto mostra para a gente? No gráfico da esquerda, aqui, o que a gente tem? A gente tem o breakdown, a gente tem a divisão das áreas. O que é amarelo? É o que está maduro. O que está azul? É o que está em transformação. E transformação para a gente não é só aquela transformação, a remoção, a mudança de pastagem, não. É aquela área que ainda tem incrementos de yields de produção. Então, essa área ainda a gente entende que ela não está madura, ela está no processo de transformação. E o gráfico de baixo é o que a gente tem, a gente chama de land bank, a terra que a gente tem, a sustentabilidade do nosso negócio no médio e longo prazo. Então, essa era a foto da companhia. A companhia também foi ficando mais madura e hoje nós temos essa companhia aqui. Então, parte desses resultados que a gente vai mostrar hoje é reflexo dessa distribuição de portfólio que vocês veem aqui. O que esse portfólio faz hoje? Ele traz resultado operacional robusto, ele traz apreciação importante imobiliária e ele traz sustentabilidade do nosso negócio. O que nós estamos olhando nas aquisições, nas novas investidas, nos nossos investimentos nossos? Sempre tentar manter esse breakdown do portfólio. Isso que é muito importante. Quer dizer, a gente vai continuar gerando resultado operacional, a gente vai continuar gerando apreciação imobiliária e a gente vai continuar garantindo que o nosso negócio é sustentável. Esse é o desafio. Então, depois, mais tarde, nós vamos falar da incorporação da Agrifirma. A Agrifirma, ela traz terras nesses três pilares aqui. Ela tem terra para transformar, ela tem terra que já está aqui no ramp up de produção e ela tem terra pronta, que a gente deve ter liquidez rápida no curto espaço de tempo com ela. Então, assim, essa é a foto. Acho que um pouco do sucesso da companhia, além de todo o trabalho desse time, que trabalhou muito nos últimos três anos, ele vem porque a gente também teve uma maturação do portfólio e conseguiu equilibrar. O desafio agora é, vamos manter esse portfólio com esse equilíbrio, com essa distribuição de áreas prontas para venda, áreas em ramp up de crescimento de produção e áreas com sustentabilidade. Esse é um pouco os números. O que a gente fez em 2016, 2017? A gente saiu de 88 mil hectares cultivados. E essa safra, a gente está aí fechando com 142 mil hectares cultivados. E acho que o que é legal de mostrar aqui dentro, é que você fala, mas é 12%. Mas ninguém pode esquecer que a gente vendeu mais quase 300 milhões de fazendas aí dentro. A gente teve muita terra que saiu. Ou seja, a companhia continua aumentando a sua área em produção, mesmo vendendo terra. Esse último ano que a gente tem um incremento não tão grande, que a gente sai de 135 mil hectares para 142 mil, mas desse ano para esse, nós vendemos o quê? 9 mil hectares. Então a gente foi capaz de gerar crescimento de área em produção, mesmo combinando com o nosso modelo de negócio. E é isso que vocês podem esperar da Brasil Agro. A Brasil Agro vai sempre buscar crescimento, mesmo vendendo fazenda também. Não é porque nós vendemos... E o que acontecia lá atrás? O que acontecia nesse momento aqui? Quando a gente vendia uma fazenda que estava pronta, você destruiu o resultado operacional da companhia. Trocava resultado operacional para o resultado imobiliário. E no outro ano não tinha resultado operacional. Hoje, nesse modelo de negócio, é o que eu acabei de falar. Nós vendemos aqui 9 mil hectares, e o que aconteceu com o resultado operacional da companhia? Melhorou. Parte pelo resultado imobiliário, mas não quebrou tanto o resultado operacional da companhia. Bom, esse é um pouco o EBITDA das operações, e aqui um projetado nosso para o próximo ano. E acho que é isso que é legal de mostrar. Quer dizer, o que é o EBITDA ajustado para a gente? É a melhor foto. Por que é a melhor foto? É a combinação dos dois modelos de negócio. Nós não acreditamos no modelo só de produção, e nós não acreditamos só no modelo de transformação pura, de real estate puro. A combinação dos dois negócios que é a fortaleza. Então, quando a gente olha aqueles resultados lá atrás, que a gente via que, opa, não teve a recorrência. Mas olha que legal, quando eu coloco o imobiliário na conta. Olha o que a gente fez como companhia. Então, acho que é isso a fortaleza. Acho que todo mundo tem que entender muito, quando olha Brasil Agro, entender que é uma combinação de modelos. É uma combinação de modelos operacionais com modelos imobiliários. E isso é a fortaleza. Vai ter ano, a venda não pode ser recorrente. Tem ano que o mercado está melhor, você vende mais. Tem ano que o mercado está pior, você vende menos. Mas tentando sempre equilibrar isso com o resultado operacional da companhia, e que a gente consiga, no médio e longo prazo, continuar apresentando inclementos de resultado para todos vocês. E aqui um pouco, a gente hoje está aqui com um monte de gente que é acionista. O acionista quer ver a companhia crescer, ele quer ver o Enevi da companhia crescer, e ele quer receber dividendo. Vitor, não tem jeito. E eu sempre falo para essa turma, quando a gente tem projetos bons, a gente vai passar o chapéu também e investir nos projetos, que a gente tem capacidade de retornar muito. Esse é um gráfico que a gente mostra... Opa, desculpa. O que foi acontecendo com o preço da ação. Então a gente partiu de uma ação de R$ 11,86, R$ 12,00 aqui em 2017, 2018, quando a gente fez esse preço da ação no momento do cálculo da distribuição de dividendos, e agora em 2018, 2019, com 2017. E a gente veio sendo capaz de entregar, o ano passado, R$ 5,92 de dividend yield, esse ano R$ 5,45. Caiu um pouco, mas também caiu por quê? A gente saiu de R$ 12,00 e foi para R$ 17,00. Então a gente entende que é importante você ter um modelo com fluxo mais estabilizado, porque o acionista também vê isso aqui. A valorização do papel nosso vai passar também por esse ponto. E não tem como entregar uma recorrência de dividendos se não tiver uma recorrência de resultados operacionais. Então é isso que a gente tem trabalhado muito dentro da companhia para buscar. Bom, o que nós estamos fazendo para garantir essa recorrência de resultados operacionais? E o que a gente está fazendo? Depois a gente vai falar do lado imobiliário também. Então vamos lá. Primeira coisa que acho que é muito legal, quer dizer, é colocar foco. Todo mundo tem que ter foco e ter disciplina e ir atrás disso. Então a ideia é trazer integração lavoura e picuária para diminuir volatilidade de áreas novas. Vai continuar existindo. Arrendamento de áreas maduras. Vai continuar existindo e vai intensificando. Ah, nós vamos sair para arrendar um monte de área. Não, não vamos sair para arrendar um monte de área. Nós vamos equilibrar sempre o percentual de área arrendada com área própria. O modelo muito asset light é um modelo muito alavancado. E nós estamos falando de commodities, nós estamos falando de comida, nós estamos falando de clima. Não dá para você ter uma empresa que trabalha com altíssima alavancagem num setor que você tem muita volatilidade. Ou por preço, ou porque o Trump brigou com a China, ou porque teve problema de veranico. Quer dizer, é um pouco temerário. Então a preocupação nossa é crescer a área arrendada desde que a gente também seja capaz de crescer o percentual de áreas próprias. É isso que é a combinação dos dois negócios. Uso de maquinário, arrendamento de áreas, uso de maquinário. Continuamos crescendo, imagina, crescer de 88 mil hectares para 140 sem comprar um trator. Aquele moço lá não pode comprar um trator. O Ender, que é nosso gerente de produção, não pode comprar um trator. Não tem autorização para comprar um trator. Só se for para carregar lixo na sede, para mais nada. Então, assim, é um desafio enorme. E aí você tem que ter ferramenta de controle disso também. Não adianta você terceirizar precarizando, não adianta você terceirizar perdendo qualidade, coisas que a gente vai mostrar como que a gente faz isso e vocês vão poder explorar melhor depois nos painéis. Aumento de produtividade, quer dizer, empregando ferramentas modernas, nós vamos estar trazendo isso. Inclemento de soluções que aumentam a produtividade e redução de custo. E nós vamos falar um pouco disso. E eu acho que aqui, o que eu queria citar, talvez a gente... Tudiu escutei uma palavra de endomarketing, que a gente faz pouco marketing interno, ou marketing até em um evento desse. Isso aqui é um endomarketing, estou falando para a gente que está dentro de casa. A gente, às vezes, faz pouco isso. E a companhia faz coisas aqui inovadoras há muito tempo. Aliás, acho que a companhia nasceu inovadora. Foi o primeiro IPO de um plano de negócio. Sempre existe um IPO de uma empresa que já existe, ou de uma fusão, que foi um IPO de um plano de negócio. A empresa sempre foi. Então, a questão de ser inovadora, e talvez o que faltava um pouco da gente é divulgar isso para vocês, está sempre no DNA da companhia, está no sangue de todo mundo na companhia. Ser uma empresa inovadora, desde o momento. E o que a gente tem de ferramentas hoje, que a gente está trabalhando na linha de ponta? A gente tem controle climático em função de máquinas, está trabalhando com telemetria de estações meteorológicas. Então, você fala, uma empresa de transformação, que transforma as áreas, tem isso? Tem isso, tem isso também. Óbvio que a gente não vai ter os rendimentos de uma empresa madura. Quando você pega uma empresa que tem áreas com mais de 30 anos, é de se esperar rendimentos maiores. Agora, se eu estiver tendo aquele rendimento maduro lá, significa que a gente está destruindo o capital de vocês, porque a gente demorou para sair do ativo. Então, tem que ter um equilíbrio. Tem que buscar um equilíbrio, buscar uma rentabilidade, onde a gente entende que ela é maior do que a rentabilidade combinada de imobiliária e operacional, tem que ser maior do que um rendimento simplesmente operacional na perpetuidade. Bom, coisa nova que a gente está trazendo também esse ano. Quer dizer, implantamos em duas unidades biofábricas. O que são biofábricas? A gente acredita muito que tudo na vida é pendular. O casamento da gente, os filhos, tudo é pendular. E a gente acha que o agro-brasileiro, não só o agro da Brasil Agro, o agro-brasileiro foi muito para o lado do químico em um determinado momento. E hoje o que você vê no mercado é o mercado estabilizando e voltando mais. Ou seja, a interação, você tratar a atividade agrícola como um bioma. Trabalhar com produtos que tragam reduções de dose toxicológica, que tragam ganhos importantes. Então, isso é uma coisa que está muito em voga. A Maggi já montou também uma planta disso. Uma série de empresas estão montando e a gente está trabalhando em buscar produtos que faz o biológico associado com as nossas aplicações. Eles potencializam as nossas aplicações. Se ele potencializa, significa que a gente pode gastar menos ingrediente ativo. Então, no fundo, a gente está pensando em meio ambiente. A gente está pensando em resultado econômico, mas a gente também está pensando em meio ambiente com a redução de doses toxicológicas em função do incremento de biológicos. Outro ponto que a gente vem fazendo, quer dizer, a gente vem monitorando telemetria. A gente, na operação da São José, implementou grande parte da cana nossa com irrigação. E hoje a gente tem uma moderna estrutura de telemetria de irrigação, onde a gente liga o pivô, parte de pivô, em função de estações meteorológicas, toda coisa que a gente está fazendo. É que acho que as pessoas não têm noção que a gente faz isso dentro da companhia. Não, a Brasil Agua é uma empresa que transforma a área, que planta, faz no cerrado, que transforma passos. Não, a gente tem muita tecnologia embarcada no nosso processo. Tudo isso vai trazer ganhos de produtividade. Janela de plantio, que hoje a gente vê a turma falar de janela de plantio, a gente respeita a janela de plantio há 10 anos, eu lembro desde a época que a gente falou, até os gerentes já ficaram sem plantar. Teve área que falaram, mas falta só 300 hectares, André. Não vai plantar. A janela era para cumprir, não plantou até essa janela, fica com a semente, aí guarda a semente e faz outra coisa. Coisa que a gente já faz há muito tempo. Controle de qualidade de operações, a mesma coisa. Hoje a gente tem uma plataforma que a gente controla tudo, e o gerente controla, ele consegue visualizar as operações no próprio celular, o que está acontecendo, como a máquina está plantando, como a máquina está pulverizando, como a máquina está colhendo, em tempo real. Não é real porque a gente não tem uma cobertura de celular decente no nosso país. A gente tem algumas fazendas que você não tem cobertura de celular, então precisa que o monitoramento, o que faz o monitor chegue no local de cobertura e o resultado é disparado. Então, normalmente acontece isso nesses momentos. Acompanhamento climático, que eu falei, desculpa, biofábricas, utilização de imagens de drones. Hoje a gente já faz todo o levantamento. É muito importante para o time do Gustavo, quer dizer, saber um pouco de como a gente vai contabilizando o nosso IFRS, a gente ter acurácia na informação. Então, isso hoje já é feito com o levantamento de drones, todas as, que a gente chama de estimativas de produtividade. Isso já é monitorado através de imagens de satélite, para que o técnico, quando ele vai lá naquele ponto, ah, eu quero olhar quanto vai produzir esse talhão. Então, o pessoal de geoprocessamento já manda para ele, vai nesse, nesse, nesse ponto, porque esse ponto é o que representa a sua área, o seu talhão. E depois, eu acho que, como que a gente controla isso? Eu sempre falei, está no DNA da companhia, se é uma empresa inovadora. Nós somos a primeira empresa a implementar SAP no agronegócio a nível de fazenda. Em 2009 a gente já tinha SAP. 2009, ou seja, o caminhão sobe lá na balança, captura automática e já joga para todo mundo aqui o que tem dentro daquele caminhão e o peso daquele caminhão. Desde 2009 a gente tem esse processo. PGP, que é o programa que a gente chama Programa de Gestão Produtiva, é o que controla tudo isso que eu falei na produção. Em parceria agora, ultimamente, com a implementação da pecuária, como uma ferramenta de mitigação de volatilidade do resultado operacional em áreas novas, a gente também trouxe controles para a pecuária. A pecuária sempre foi um desafio ter controles. Hoje a gente tem uma parceria grande com a Prodap e TOTS para desenvolver o programa que chama Taurus. Ele faz um controle... A gente consegue controlar animais no SAP, no SAP, a nível de lote. Mas para ter controle zootec, a gente precisa ter a nível de animal. E quem faz isso para a gente é o Prodap Vios. E outra coisa que a gente faz, a gente tinha muito... O setor tem muita... Imagina que a gente precisa apresentar um balanço, você precisa ter informação naquele momento. Então, hoje tem controles, que a gente consegue fazer pesagens muito rápidas, fazer controle muito rápido, tudo com captura automática. Então, o boi sobe na balança, ninguém digita 360 quilos. A captura automática da balança do curral já joga isso para dentro do programa, que depois já joga para dentro do SAP. Bom, e o que a gente está olhando de crescimento? Onde a gente... Quando a gente fala do... Até agora, não sei se a gente falou de resultados, o que a gente fez, o que a gente entregou, como a gente está trabalhando e preparando a companhia para essa nova era digital e continuar tendo incrementos de produção, e como a gente enxerga isso. Acho que hoje, conversando um pouco mais cedo aqui, eu estava conversando com o seu Luiz, ele falou, André, mas e o setor? Tem espaço? Tem oportunidade? E a ideia aqui, um pouco, é mostrar um pouco do tamanho da oportunidade, do tamanho desse setor, e que vocês possam ficar muito certos e que tem espaço para garantir rentabilidade, para garantir crescimento da companhia. Não só para a nossa empresa. Outro dia, eu estava em um evento na Fiesp, e dei uma entrevista para um canal, e ele perguntou, olha, a gente está falando que o Brasil vai ser o celeiro do mundo. E nós temos três empresas listadas na Bolsa, no país que vai ser o celeiro do mundo. Tem espaço para todo mundo, num mercado extremamente fragmentado, num mercado extremamente atomizado, que é o mercado agrícola, aqui e em qualquer lugar do mundo. Bom, esse é um pouco um gráfico que a gente sempre usa, e a gente reforça, e vale a pena, isso são dados da FAO e do SDA. Por que a gente acredita no nosso negócio? Então, vamos tentar ler esse gráfico aqui, que eu acho que vai ajudar bastante depois a gente entender para frente. Isso aqui são as décadas de 70 até a década que a gente está vivendo agora. Isso aqui foi o crescimento, o crescimento da produção naquela década por ano. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que na década de 70 a 80, o crescimento da produção de alimentos foi na casa de 3% ao ano. Isso sucessivamente. Nós estamos numa década agora de um crescimento de produção de alimento de 1,4% ao ano. Esse crescimento, ele pode vir de duas formas. O crescimento, ele vem, o crescimento da produção de alimentos, ele vem por incremento de produtividade, por incremento de yields, ou ele vem por expansão de novas áreas. É como ele pode vir. Você tendo mais áreas no sistema, você aumenta o nível de produção. E isso aqui, o que eu queria chamar a atenção para vocês, é isso aqui. Como esse crescimento aconteceu. Esse crescimento nessa década daqui, ele cresceu 40% com crescimento de área, 60% com crescimento de produtividade. E vamos direto na década que a gente está agora. Isso é dado da FAO do SDA, ou seja, o crescimento de produção de alimentos no mundo, vai acontecer 46% de crescimento, incorporação de novas áreas no sistema, e 56% de crescimento de produtividade. Está explicado por que a gente está no negócio certo, no local certo, na hora certa. Eu acho que essa é a grande mensagem, que a gente está num negócio que tem sustentabilidade. Se a gente estuda, escuta, e tudo que a gente olha de apanhado, a gente fala que o mundo, a demanda de alimentos no mundo, tem que crescer 26% até 2030. Esses são os dados da FAO. 2030, quando a gente vai falar de alimentos, falar em 2030, é que nem a gente combinar as férias de verão com a patroa. É para onde eu vou em janeiro. É a mesma comparação, ou seja, a gente falar em alimento em 2030, é aí. E a gente fala que tem que aumentar 26% a produção de alimentos, e isso está uma piada onde vai acontecer. Cresce na América do Norte 9%, cresce na Europa 9%, 10%, cresce na Ásia 15%, 16%, e tem que crescer 40% na América do Sul. Então, por isso, a gente acredita muito no negócio. Quer dizer, 40% da oferta de alimento nos próximos anos vai vindo aqui. E quando a gente fala América do Sul, é mais só para prestar uma homenagem para o Gustavo, os hermanos. Nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de Brasil que tem área para expansão. O Chaco, o Paraguaio, algumas regiões do Norte e da Argentina, mas grande parte desse crescimento vai vir pelo Brasil. E eu vou mostrar um pouco disso aqui. Bom, isso é o tamanho do Brasil, todo mundo sabe. 850 mil quilômetros quadrados. E esse acho que é um papel que não só nós, a gente está em uma atividade muito nobre. E o produtor brasileiro, muitas das vezes, ele foi menosprezado, ou acho que até porque não soube trabalhar a sua imagem interna. A gente está falando de um país que é o celeiro do mundo, um país que já é o maior exportador de soja do mundo, o país que já é o maior exportador de suco de laranja, o país que já é o segundo maior exportador de carne de frango, carne de boi, acho que já vai ser o primeiro, ou se já não é, vocês que acompanham o setor sabem me dizer, um país que tem tudo isso e que ainda preserva 66% do seu território nacional com vegetação nativa. Isso é muito nobre. O que a gente faz como empresa, o que a gente faz como setor, a gente precisa divulgar isso com vocês, vocês têm que ser o nosso replicador disso, falar isso, isso aqui é coisa que a gente tem que falar todo dia, quer dizer, é uma atividade muito nobre, a gente está produzindo alimento, a gente está produzindo comida e preservando 66% do território nacional. Recentemente a gente viu uma discussão entre Brasil e França, alguém sabe o número de floresta nativa que tem na França? Aqui, vou ajudar vocês, não é 20 não, é 2, 2% de floresta nativa. A gente está falando que a gente tem 66% do território nacional preservado, ou seja, é muito nobre isso que a gente está falando, é muito importante que vocês sejam vetores de dizer que o agro produz e o agro preserva, o agro brasileiro preserva muito. E isso está distribuído dessa seguinte forma, você tem 13% de vegetação nativa em unidades de conservação, 13,6% em terras indígenas, 18% em terras devolutas, e o produtor brasileiro preserva 20% do seu território. Já fizeram uma conta, o estoque de dinheiro que tem aí dentro? Em nenhum lugar do mundo o produtor, tem parque, tem tudo, o produtor não tem parte da sua produção ou parte da sua área destinada a isso. E é onde está que a gente pode crescer mais. Então, quando a gente fala que é um mercado que todo mundo pode crescer, é diferente de um setor de carnes, diferente de outros setores, que se qualquer crescimento você esbarra no seu concorrente, você esbarra no share dele, e é uma carnificina, é uma briga por share, vira uma atividade competitiva sem racionalidade. Esse setor é extremamente pulverizado e ainda tem espaço para muito. Quando a gente fala que o Brasil, de áreas em produção, o que a gente somar lavouras e pastagens, a gente tem 9% desse território. Ou seja, voltando o número, 858, esses 9% representam aproximadamente 70 milhões de hectares. O resto tudo tem uma parte 13,6, 13,2 com pastagens plantadas, e 8% com pastagens nativas. Para onde o agro vai crescer? O agro vai crescer muito para cá. O agro vai crescer muito para cá. Tem muita oportunidade. Estava conversando com o Vitor, da 163, não só 163, várias regiões que você tem muito espaço para crescer em áreas de pastagem, em áreas que já foram convertidas e hoje tem. Eu fiz um cálculo rapidinho antes de vir para cá e estava falando, se a gente aumentar a produção pecuária em 10%, 10%. 10% é um número difícil? Eu acho que é um número fácil, todo mundo consegue. O Gustavo, lá na empresa, todo ano ele fala, custa que nem unha, tem que cortar 5% ao ano. Cortamos 5% ao ano. Todo ano estamos trabalhando para cortar. Crescer 10% da produção, de pecuária, não é difícil. A gente sabe que é um modelo extremamente extensivo e é possível fazer isso. Se a gente joga 10% a mais de produtividade no setor de carnes, por exemplo, que eu estou falando de praticamente pecuária, você libera mais 20 milhões de hectares para cultivo. Ou seja, um terço da área que é cultivada hoje, você aumenta, você disponibiliza simplesmente com o emprego de tecnologia e colocando só mais 10% de produtividade na pecuária nacional. Que pode ser feito com alimento, pode ser feito com ração, pode ser feito com genética e tudo isso está sendo feito. Bom, e fora? A gente está olhando também? Estamos. Nosso time hoje, depois vocês vão ter oportunidade nas mesas de conversar com o time do Paraguai, com todos. A gente está muito ativo também na prospecção. Eu lembro de um Brasil Agro Day, o Júlio já chegou, o Júlio está aí, ele apoiou dos investidores que nem, a gente fala, que nem vaca na horta, quando a gente comprou o Paraguai. E foi para a gente uma grata surpresa o Paraguai. O Paraguai, para a gente, tem dados resultados espetaculares, rendimentos que a gente não tem na soja aqui em nenhum lugar do Brasil. E o Paraguai é uma coisa que a gente está muito ativa, olhando os novos projetos no Paraguai, que a gente tem rentabilidades operacionais tremenda lá. Ah, André, mas não tem a liquidez imobiliária que tem no Brasil. Mas eu estou disposto a esperar liquidez imobiliária desde que eu esteja ganhando dinheiro operacionalmente. Desde que eu esteja tendo as rentabilidades que nós estamos tendo no Paraguai, nós vamos esperar a liquidez, porque ela vai chegar. Ela vai chegar. A gente está muito ativo nessa região. E é um pouco só para reforçar o que nós somos hoje, como nós podemos acessar. Hoje nós temos 213 mil hectares de terras a nível de Brasil. Oportunidade de consolidação do mercado ainda, porque, como eu falei, é um mercado extremamente pulverizado. Então, para a gente crescer 10, 15, 20% ao ano, não vamos incomodar ninguém. Não vamos incomodar ninguém, e não vamos brigar com ninguém. Se a gente somar, isso aqui foi um exercício que a Ana fez com as meninas, se a gente somar os 10 maiores detentores de terra do Brasil, os 10, sem citar nome, porque aqui está sendo gravado, mas sem citar nome dos 10, a gente tem 1% do share. Então, isso é trabalho. É começar a trabalhar, 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 tem espaço para todo mundo crescer. Bom, o que a gente vê para o futuro? Como que a gente está olhando, o que a gente vê mais adiante na companhia? Quer dizer, continuar a entrega de resultados sólidos, continuar sendo sólido e recorrente na venda de fazendas, melhorando o ganho de produtividade, isso tudo a gente vai continuar fazendo. E como a gente enxerga isso no futuro? A gente vê, primeiro, uma gestão eficiente do portfólio, coisa que a gente faz, se a gente busca, quer dizer, aquele ativo que a gente entende que ele está dando rentabilidade alta, que ele já está gerando múltiplo, que está na hora de vender, vamos vender. Aquele ativo que já está entregando 20 vezes o múltiplo, está entregando 25 vezes o múltiplo, amém, vai ser do vizinho, vai ser vendido. Aumento de margens por hectare, opa, desculpa, aumento de margens por hectare em função de produção, aquisição, e acho que aqui depois eu vou falar um pouquinho, eu tenho certeza que vai vir um montão de perguntas da transação, mas eu acho que essa transação é uma forma que a gente enxerga o crescimento, ser uma plataforma que pode ser um agente catalisador de incorporações, por ter todas as regras de governança, por ter capital aberto, por dar liquidez, por uma série de players, para aquele fazendeiro que quer sair do negócio, não só para aquela empresa que está em situação de caixa difícil, mas para aquele produtor que quer sair do negócio, e ele não tem a liquidez momentânea. E hoje, conversando um pouco até mais cedo com o Luiz, porque até do ponto de vista tributário faz muito sentido para ele. Aquele que troca por ações da Brasil Agro, ações de empresas de novo mercado, ele tem uma isenção fiscal, e a gente também tem um espaço enorme para a gente continuar avançando nesse tipo de incorporação. E venda de propriedades com valor adicionado, gerando para o quê? Maximação de caixa e remuneração dos nossos acionistas. Acho que tentei passar rápido, porque aqui o que eu queria explorar muito depois é o bate-papo de vocês com os nossos espertos, os nossos especialistas de área. E como a Ana falou, a gente queria destinar um pouco do tempo para falar um pouco de agrifirma para vocês. A gente aqui, eu gostaria de ressaltar muito mais os aspectos qualitativos do que quantitativos. Por quê? Porque ainda tem condições precedentes. A gente tem ainda um rito do CAD, a gente tem a Assembleia de Acionistas, tem uma série de coisas que tem que acontecer ainda para frente para que a gente possa divulgar mais a fundo todos os números de resultado, resultado por ação, tudo que vocês devem estar querendo saber o que acontece com a incorporação. Mas a ideia aqui é explicar um pouco mais os aspectos qualitativos dessa transação. E eu vou me ater a aspectos qualitativos, vou falar um pouquinho de número também, que não tem como falar de uma incorporação sem pôr um número na mesa, mas a ideia é me ater aos aspectos qualitativos e estou aberto a qualquer questionamento na sequência. Bom, o que a gente fez? E aí acho que é importante, quando a gente fala, para todo mundo entender, onde é que a gente está comprando? Nós estamos comprando fazendas muito próximas, ou melhor, fazendas vizinhas. No caso da Chaparral, em amarelo é a nossa fazenda Chaparral, em branco é a fazenda Rio do Meio da Agrifirma. Elas são vizinhas de cerca. Então não tem como eu falar que a minha fazenda é boa e a dele é ruim. É até difícil negociar assim. Como é que eu vou falar que a minha é melhor que a sua? Eu acho que tem características melhores, tem nível de desenvolvimento maior, tem tudo, mas do ponto de vista climático, do ponto de vista de solo, são áreas muito parecidas. Então isso é uma incorporação, um dos ativos que vem nessa incorporação. E aqui todo mundo lembra da Jatobá. Esse aqui é o remanescente da Jatobá. Esse aqui é a parte da Jatobá que já foi vendida, a gente vem vendendo, é aquela venda que eu comentei para vocês no início do exercício, lá atrás, do ano passado, aqueles 7.500 também saíram desse bloco. E aqui vem a incorporação desse novo projeto da Rojadinho. Então o que a gente está incorporando nesse processo? A gente está incorporando 28 mil hectares de terra. 28 mil hectares de terra, sendo duas vizinhas. Áreas com aptidão de grãos e áreas com aptidão que a gente entende que tem um pouco mais de vocação para a pecuária. O que mais que a gente está incorporando nessa transação? A gente está incorporando um prejuízo fiscal importante lá dentro. E acho que um pouco do que eu mostrei lá atrás, a empresa passou uma empresa geradora de fluxo operacional e rentabilidade importante. Então o estoque de prejuízo que o Gustavo tinha lá, ele já foi consumindo. Então essa incorporação traz uma fortaleza também, porque a gente vai conseguir monetizar esse estoque. E acho que o legal disso é que a gente não comprou o estoque ao preço do estoque. A gente comprou o estoque com um deságio de 50%. Então tem 50% de dinheiro na mesa aí que a gente vai fazer virar caixa para a companhia. O que a gente tem de, como eu falei, acho que muitos aspectos qualitativos. Temos um ganho de escala e sinergia com as nossas operações, nós estamos do lado. Então está claro que o gerente que toca a Chaparral vai ter que tocar a Rio do Meio e sem aumento de salário. Cadê ele? Ah, está ali. Vai ter que tocar e sem aumento de salário. O outro polo, a gente também vai tocar. A gente vai tocar com sinergia. Diminuição das despesas administrativas, é isso que eu acabei de falar, não é, Marcel? Não vai ter jeito. Potencial de geração de valor imobiliário. Porque, acho que, lembra quando eu falei que mostrei aquele breakdown da companhia que a gente tinha áreas desenvolvidas, áreas em desenvolvimento? A Agrifirma traz áreas que já foram plantadas há 6, 7, 8 anos. Tem áreas que já estão desenvolvidas. Então traz também para a gente possibilidade de liquidez momentânea em parte do ativo. Ela traz áreas que estão no ramp up, que estão incrementando produção. E ela traz o quê? Traz um pouquinho de área. Também? Ela traz um pouquinho de área também que falta ser desenvolvida. Então, isso aqui está tudo desenvolvido, isso aqui está tudo desenvolvido, falta desenvolver esses dois negócios aqui. Então, 60% do portfólio que vem, ele vem com áreas maduras. A parte já desenvolvida já vai possibilitar para a gente a possibilidade de ganho imobiliário, a gente começar a desmobilizar, a gente tem visto que a liquidez da Bahia, apesar da volatilidade operacional na Bahia, a liquidez da Bahia é liquidez da Bahia, diferente de outros estados. Então, aqui um pouco do que eu queria ter, que eu falei, não tem como não falar de números, e o número importante aqui é, a gente está fazendo vocês, que são acionistas, ter uma diluição, a incorporação leva a uma diluição de 9,4. Número esse que não está fechado. Por quê? Porque a gente tem tudo assinado, mas nós vamos ter o closing da operação com data dos balanços de 31 do 12, não é, Mariana? Acho que 31 do 12 a gente acaba essa novela e a gente fecha os balanços, que a gente chama balanço do closing da transação, depois a gente está ainda sujeito à aprovação de CAD e órgãos regulamentadores. Então, a diluição da companhia acontece nessa ordem de grandeza. E tem um ponto que eu gostaria de explicar, que eu acho que quanto mais você explica, ainda surge dúvida e nós não temos problema. Se tiver que explicar 50 vezes, nós vamos explicar 50 vezes. É a questão de como a gente armou essa transação para que a gente não comprometesse a liquidez de vocês, dos acionistas atuais da companhia, e que a gente garantisse também uma estrutura que garanta eventuais contingências dentro da transação. E aí começou, surgiu no mercado, surgiu não, surgiu nos advogados, quando você chama Matos Filho, o time jurídico aqui, o time jurídico, nós vimos uma ferramenta que era o bônus de subscrição para fazer parte dessa transação e eu vou explicar o que aconteceu. Então, vamos lá. A transação em si, ela envolve 9,4% do capital da empresa, que representa aproximadamente 5,6 milhões de ações. E 5,6 milhões de ações. Desses 5,6 milhões de ações, 25% disso vai ficar em um low cap. Ou seja, o novo acionista não pode vender, esses 25% não tem direito de vender. E os outros 75%, ele tem, ele pode vender. Só que se ele vender os 75%, o que acontece com os 25%, ele perde as ações que estão dadas em garantia de low cap. Então, o low cap foi criado para gerar o incentivo para ele ficar na base, para ele ficar como acionista. Paralelo a isso, imagina vocês que são fundos, gente que vai embora, gente que vai deixar o país, a gente precisava garantir o nosso acionista. Como é que a gente garante o nosso acionista de eventuais passivos? Eu não vou bater na porta de 150 fundos em Londres para cobrar passivo oculto que apareça. A Mariana vai dar conta de fazer isso. Então, o que a gente fez? A gente montou uma estrutura de bônus de subscrição de parte desses acionistas que estão indo embora. Que estão indo embora, eles vão ficar com as ações, iriam ficar com as ações presas, mas eles estão ficando retidas através de um bônus de subscrição. Então, bônus nessa transação, volto a dizer, bônus nessa transação não é prêmio para ninguém. Foi um instrumento, se eu posso dizer, jurídico societário, que o time desenvolveu para que a gente pudesse garantir a eficácia do low cap a eventuais contingências que surjam, a gente vai restar desse bolo. Então, amanhã, respeitar o low cap, ninguém vendeu a ação, apareceu um passivo de 8 milhões, vai lá e cata essas ações que estão em low cap e emite um bônus de subscrição. O bônus de subscrição dele também é restado naquele percentual. Então, o bônus de subscrição a 659 mil ações que ficaram em bônus de subscrição disso aí, como que chegou em 59? A transação tem dois grandes acionistas, um com 56% da companhia, outro com 44. 56 com 44. Essa turma de 44 quer ir embora, não quer nada. Então, esses 44, 25% de 44, dá 659 mil ações. Então, a garantia desse pessoal que quer ir embora, que quer ir para fora, nós ficamos com ele através de um bônus de subscrição. Essas ações não estão sendo emitidas agora, elas vão ser emitidas a posterior, se cumprido o low cap de venda e se não aparecer contingência. Então, não é prêmio nenhum. Foi um instrumento que a gente achou para garantir o capital de vocês, o capital do nosso acionista, e garantir que ele também respeite o low cap. Bom, acho que na sequência, a gente vai ficar aberto depois, a ideia, a Ana fez um vídeo, esse vídeo acho que a gente tem que divulgar para vocês, e eu vou pedir para vocês divulgarem para as crianças, porque se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que mudar as crianças para entender do agro. É muito legal. Então, a gente fez um vídeo animado aqui, bem animado, bem pequeno, mas para mostrar um pouco, acho que a gente tem muitos novos acionistas na base, a gente tem muita gente aqui que conhece da Brasil Agro tão bem quanto nós. E tem muita gente nova que não conhece o que a gente faz no dia a dia, e como a gente é zeloso por cada processo. Então, a ideia desse vídeo agora, que nós vamos mostrar na sequência, é passar uma visão geral de como é o nosso negócio, como é a nossa cadeia de geração de valor no nosso negócio, e depois eu fico aberto para perguntas antes da gente sair para a nossa temática, para a nossa dinâmica de grupos. A Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras em quantidade de terras agricultáveis. Geramos valor por meio da aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais de maneira sustentável, inovadora e diferenciada. Visando uma lucratividade sustentável, a Brasil Agro opera com um modelo de negócios baseado na geração de valor. Esse ciclo percorre quatro etapas principais. Prospecção e Due Diligence, transformação, operação agrícola, venda das propriedades. Prospecção e Due Diligence. Esse trabalho é decisivo para o sucesso do empreendimento. A prospecção é estruturada visando garantir a busca constante das melhores opções de imóveis rurais, por meio do mapeamento das áreas, criando um banco de dados, que permite uma análise rápida e eficiente das oportunidades. Uma vez identificado o imóvel de interesse para compra, é dado início ao processo de Due Diligence, que consiste no levantamento de todas as informações e dados relativos ao imóvel e respectivos vendedores, para que possa ser feita uma detalhada análise. Análise técnica, que analisará a aptidão do solo e clima. Jurídica, que analisará títulos, registros e cadeia dominial. Ambiental. Sempre preocupada em preservar o meio ambiente, analisará em qual bioma a propriedade está inserida, para determinar a área de reserva legal. Além disso, analisará a documentação ambiental e sua aderência à legislação. Profissionais especializados em diferentes áreas fazem análise completa de todos os documentos e informações coletados, reduzindo ao máximo eventuais riscos envolvendo a aquisição. Uma vez fechado o negócio, é hora da transformação da terra. O desenvolvimento e a valorização das propriedades agrícolas tem como objetivo um aumento da lucratividade por hectare. É o que acontece na segunda etapa do ciclo de geração de valor, a transformação. Nesta etapa, são realizados todos os investimentos necessários para a correção do solo e início das operações agrícolas na propriedade. Operação agrícola. A etapa de pós-aquisição é marcada por duas frentes principais de atuação. Início das operações agrícolas, desenvolvimento do entorno. O processo de produção e desenvolvimento engloba a obtenção de licenças ambientais, transformação e produção agrícola. Desenvolvimento do entorno. Atenta à sustentabilidade dos negócios, além de toda a tecnologia e investimentos no desenvolvimento da área produtiva, a Brasil Agro Investe, simultaneamente, no desenvolvimento do entorno da fazenda com benfeitorias e investimentos na infraestrutura, como a construção de estradas, pontes e redes elétricas. A geração de empregos e inúmeras ações de impacto social para as comunidades vizinhas. O chamado ciclo de produção agrícola se estende do plantio à comercialização, percorrendo as fases de planejamento agrícola, compra de insumos, plantio, tratos culturais, colheita, comercialização, maturação do solo. Sucessivos anos de tratamento, desenvolvimento das terras e produção agrícola acabam por gerar essa maturação do solo. Venda. A propriedade está agora pronta para a venda. Este é o momento ideal para demonstração de valor e geração de retorno. O projeto atinge o ponto ideal em termos de retorno do investimento com a valorização da terra e com o seu desenvolvimento produtivo. Assim, finalmente, o ciclo de geração de valor está completo e é chegada a hora de vender o imóvel. É preciso negociar com os interessados. Parte dos resultados financeiros e operacionais obtidos com a produção e venda das propriedades retorna para os acionistas, enquanto outra parte é reinvestida em novas operações que possam assegurar, assim, o crescimento sustentável da companhia. Esse modelo de geração de valor tem feito da Brasil Agro a plataforma líder para o investimento e desenvolvimento de terras no Brasil. Bom, acho que bastante ilustrativo e dá para todo mundo entender melhor o nosso ciclo de geração de valor. E eu acho que uma coisa fundamental, e a gente não pode deixar de falar isso aqui, é que isso tudo só acontece porque tem pessoas. Tem um time que trabalha, que faz isso, que está dedicado a isso e que vive esse negócio o tempo inteiro. Então, assim, meu muito obrigado a todos vocês que são gestores e continuar trabalhando pessoas. A gente tem um trabalho de liderança na companhia Ardo, todo gestor da companhia tem que gastar 30% do seu tempo com gestão de pessoas e desenvolver. Essa é a sustentabilidade do nosso negócio. Parabéns a vocês que estão fazendo o agro brasileiro ser diferente. Obrigado. Obrigado. A gente está com o cronograma um pouquinho atrasado, mas acho que a gente tem aqui o pessoal que quer fazer alguma pergunta pelo que o André falou, da apresentação que ele fez. Depois a gente sai para a gente interagir nesse novo formato que a gente está propondo para vocês, mas acredito que a gente pode ter uns 10, 15 minutos aí se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada. 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 Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo da Brasil Agra. Aqui é o Pedro do BTG. André, dúvida rápida quanto à aquisição da agrifirma. De novo, acho que você mencionou sobre talvez não poder abrir muito número porque ainda está no meio do processo, mas se puder falar se nessa aquisição a agrifirma envolve dívida ou não. E outro ponto, mais do ponto de vista estratégico, você falou sobre ali das fazendas da agrifirma, por volta de 60% delas já estão desenvolvidas. Então, até alinhando com tudo o que você mostrou aí para a gente, é de se imaginar que o que vocês viram ali é uma oportunidade de valor, que talvez a terra naquela região estivesse descontada, pelo menos, dessa empresa. E eu queria entender um pouco mais porque o que você acha que nessa região tão próxima de algumas fazendas que vocês mesmos têm conseguido extrair bastante valor com vendas recentes, o que tem nessa fazenda e nessas áreas que você comprou que faz com que vocês tenham conseguido achar uma oportunidade tão boa e de valores tão descontados? Obrigado. Duas perguntas boas, vamos lá. A primeira, junto com a aquisição que eu falei que veio um portfólio de 29 mil hectares de terra, vem dívida, quer dizer, nós compramos uma empresa, nós não compramos só a fazenda, nós compramos uma empresa com balanço. E nesse balanço, lá dentro desse balanço, vem dívidas e também vem recebíveis de fazenda. Então, basicamente, a nossa conta, eu sempre falo a conta de padeiro que eu gosto de falar, o que vem de dívida mais prejuízo fiscal acruado em 50%, mais recebível de fazenda, praticamente uma coisa se neteia com a outra, o que nós pagamos. Então, estou dizendo para vocês, ela tem ainda 70, 80 milhões de recebíveis de fazenda, que foram fazendas que foram vendidas para produtores na região e não dessas duas fazendas, a fazenda Bananal é uma terceira fazenda que eles tinham. Então, nesse balanço da agrifirma vem a dívida que eles têm e vem também o recebível de fazenda. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que ser ágil para trocar essa dívida, pagar essa dívida, porque essa dívida, com certeza, não é nas taxas de juros que a Brasil Agro toma, mas é uma questão de fluxo, Pedro, é uma questão de fluxo, porque também vem recebível de fazenda. O recebível de fazenda vem em um, dois anos, e a dívida vem no dia que a gente assinar, no dia que a gente emitir as ações. Então, vem dívida, vem prejuízo fiscal, mas quando a gente coloca o prejuízo fiscal precificado mais o recebível de fazenda, praticamente, as coisas se neteiam. Então, é como se a gente estivesse incorporando mesmo no PL, lá, os 113 milhões de venda de fazenda. Bom, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, eu acho assim, a Bahia, de um modo geral, ela foi muito castigada nos últimos cinco, seis anos. Vamos tirar os últimos dois, vamos dizer, a Bahia foi muito castigada de 2012 a 2017, por volatilidade de produção em função de veranicos que assolaram aquela região naquele determinado momento. Então, isso tem se recuperado, acho que a gente está livre de veranico, mas a gente não entende, é difícil ver um novo ciclo de cinco safas ruins, como aconteceram. E é uma região que tem a cultura de algodão muito preeminente. E, na verdade, tem um dos algodões, o Vitor é do Mato Grosso, mas ele sabe que o algodão da Bahia é melhor que o algodão do Mato Grosso. Então, ela tem especificidades únicas. A Bahia, hoje, é um polo, e a gente também não vai deixar de investir nisso nessas unidades, acho que hoje o Oeste Baiano é o maior polo de irrigação brasileiro. O Oeste Baiano, hoje, é o lugar que tem mais pivôs centrais do Brasil, hoje. Então, é um polo de agricultura intensificada também. Então, a combinação de anos que foram duros para trás, com culturas diferentes, algodão com alta rentabilidade e excelente qualidade na Bahia, associado a outros projetos de irrigação e intensificação dos cultivos, a gente acredita muito na liquidez da região e estão do lado das nossas unidades. Se a gente está tendo liquidez nas nossas unidades, por que a gente não vai ter liquidez nas unidades que a gente está incorporando? Eu acho que seria muito mais difícil para mim, convencer meus conselheiros, e aqui eu tenho um, Camilo, se a gente não tivesse vendido nada de Bahia ainda. E a gente foi se mostrando que é capaz de vender Bahia com tickets grandes. E a gente, com certeza, gostaria de estar aqui no próximo Brasil Agodei, sem dar guides, Ana, anunciando, com certeza mais uma venda de Bahia que nós estamos trabalhando e ela vai acontecer. Então, acho que é uma região que tem liquidez, que a gente consegue capturar liquidez importante nela, mais do que outras regiões. É uma região que, do ponto de vista logístico, já está dado, a gente está discutindo isso agora, já tem uma logística bastante boa em relação a outras logísticas brasileiras. Então, a gente acredita que esses ativos têm um incremento muito grande de potencial de produção. Automaticamente, a gente, crescendo produção nesses ativos, a gente vai incrementar o yield dele. E, no fundo, vamos lá, se a gente fazer, mais uma vez, conta de padeiro, ao valor da ação ou ao valor de NIV? Se a gente fizer ao valor de ação, nós compramos um hectare na Bahia por R$ 5 mil. Se eu pegar o valor da ação e multiplicar por R$ 18, a gente está pagando a R$ 5 mil o hectare. Se a gente fizer a NIV, a gente estaria pagando R$ 10 mil o hectare. E a Bahia, a gente tem tido liquidez de venda superiores a R$ 20 mil o hectare. Então, acho que, só complementando, acho que aí tem potencial de valorização, tem potencial de incremento de produção, mas a gente ainda, mesmo comprando nesses preços, a gente entende que tem muita liquidez represada na Bahia. Boa tarde, Márcio, sou investidor. Nessa negociação que foi feita com a Agro e Firma, qual é a expectativa em relação ao guidance de incremento de capex? Incremento de capex, de onde vai vir esse capex e como é que fica a distribuição de dividendos daquilo que você divulgar anteriormente? Eu não vou te dar o número de capex, mas eu vou te dar assim, Márcio, o que acontece, a gente não é só nesse ativo. Vamos lá. A companhia tem um resultado. Parte do meu resultado, eu tenho que pagar para vocês, acionistas, 25% de dividendos obrigatórios. Parte do nosso resultado, o nosso amigo governo leva. Mais 34% do nosso resultado, vai para o governo. Então, sobra para mim outra metade. O que a gente faz na companhia e esse ativo não vai ser diferente é gerenciar para que a gente tenha um fluxo de caixa livre recorrente importante. Então, a nossa ideia, e não é só nesse ativo, a gente faz isso em todos os ativos da companhia. A gente podia ter acelerado a abertura de novas fazendas que a gente não acelerou esse ano, porque a gente quer levar isso em equilíbrio. A gente acredita que parte, a médio e longo prazo, a gente sendo capaz de reinvestir no máximo, chegar aí a 30% do seu resultado operacional, a gente equilibra, paga dividendo, não tem redução no pagamento de dividendo, não acontece nada disso e a gente continua. É uma questão de quanto a gente pisa no acelerador. E, para nós, não tem número cabalístico, mas não deveria superar de forma nenhuma. E esse 30% que eu falo é 30% companhia. Então, tem uma fazenda, São José, nos últimos anos, foi uma fazenda que levou muito caixa, muito investimento lá em função da cana. Só que a São José, quando eu vim há dois anos atrás aqui falar para vocês, lembra? Nós compramos uma fazenda com 57 toneladas de cana. Esse ano, nós acabamos de fechar, não fechamos, fecha hoje, e a gente está com 80 toneladas de cana. Nós compramos 17 de fevereiro de 2017. Fizemos três safras e nessa safra, e todo mundo lembra, quando eu apresentei o negócio aqui, a gente pensava, o cenário da estabilidade do negócio era chegar em 88 toneladas. É o que a gente apresentou no conselho da companhia. Que ia chegar nos 88, eu não tinha dúvida. Agora está chegando mais rápido do que eu acreditava. Nós vamos chegar já quase o ano que vem, nós já estamos lá nas 88 toneladas por hectare. A mesma coisa aqui, a gente vai ter que gerenciar não só o capex dessa operação, mas a gente vai gerenciar como bolo Brasil Água. E esse bolo Brasil Água deveria estar nessa ordem de grandeza. André, acho que um dos pontos que você colocou que me chamou a atenção foi o seu bate-papo com o conselho e talvez a dificuldade de aprovar projeto num cenário que tinha Selic de 14,5%. Ao mesmo tempo que agora a gente tem uma Selic talvez caminhando para quatro e com o mundo de oportunidade que a gente tem nesse universo Água. A minha dúvida é se não seria talvez o momento de você pisar no acelerador. E, se você puder dar um parâmetro para a gente, qual que é, dentro da discussão do seu conselho, uma taxa que você considera aceitável de retorno que o conselho aprova para projetos de expansão? Bom, eu tenho até um conselheiro na mesa, perto de você hoje aqui. Então, o que eu vou falar está chancelado aqui. Mas, vamos lá. Sem dúvida, a minha vida, a nossa vida, ficou mais fácil nos últimos meses com essa taxa de juros, porque você começa a ter projetos totalmente diferentes. Acho que, desde o primórdio da companhia, e olha que coisa legal, acho que a primeira aprovação de negócio na companhia lá em 2006, 2007, e os negócios que estão sendo feitos hoje, eles têm, vou te dar um range, eles têm um range que são muito similares, desde lá de trás até hoje. A gente analisa o investimento, isso é importante todo mundo entender também. A gente, quando leva para o conselho um investimento, a gente não leva um conselho, olha, esse negócio vai dar uma tira, uma taxa interna de retorno de tanto, porque eu vou vender a tanto. Se eu levar isso lá, eles me jogam do quinto andar da Avenida Faria Lima lá para baixo. Eu tenho que levar uma rentabilidade daquele fluxo, daquela fazenda operacional. Por que operacional? E nunca levamos uma discussão imobiliária para o conselho. Porque operacional, se a gente tem um ativo que operacionalmente é rentável, esse ativo tem liquidez. Então, a premissa é um que é importante. Quando a gente fala de TIR no conselho da companhia, a gente fala de TIR operacional, a gente não fala de TIR imobiliária. imobiliária é o upside, é a cereja do bolo, mas essa não está na mão de nenhum gestor da companhia. Essa está na mão do mercado. Então, voltando e te respondendo basicamente da taxa, a gente olha coisas, depende de cultura, combinação de resultados, coisas que você tem, parte que você compra, parte que vem com arrendamento, a gente está falando de taxas de 7% a 10%, 11% de retorno operacional. Isso não tem imobiliária. Depois, qual que é a fortaleza nossa? Quando você olha, se a gente fizesse uma análise, a Ana me corrija com os números, se a gente pegasse, nós já vendemos 14 fazendas, nós já vendemos 860 milhões de reais de fazenda, 88 mil hectares, 860 milhões de reais de fazenda. Esses 860 milhões de reais de fazenda, eles tiveram TIR entre 14% e 27%. Se eu fosse para cravar o número em uma TIR média ponderada, porque também se tem TIR menor ou maior, uma TIR média ponderada, eu estaria falando alguma coisa de 20% a 21% de taxa de retorno. O que é essa taxa de retorno? É a combinação desses 7, 8, no momento que eu provei lá no Conselho, mais o imobiliário. Então, é isso que a gente espera dos nossos ativos. mais alguma pergunta? Tem uma lá no fundo. Falou 20% ao mês ou ao ano? Se fosse ao mês, nós não estaríamos aqui, essa convenção era em Las Vegas. Eu ia fazer essa convenção em Las Vegas, se eu conseguir 20% ao mês. Não, a gente fala essa taxa de retorno é desde o momento do investimento, do investimento, todo o CAPEX e o momento do desinvestimento. Então, se soma lá aquisição, CAPEX de investimento, resultado operacional, positivo ou negativo, e lá no momento que a gente vende a fazenda, a gente faz a taxa de retorno do investimento anualizada. acho que tem uma outra métrica que a gente tem observado bastante sem ser a TIR. Tem alguns projetos, principalmente que a gente vem falando na Bahia, que eles têm um duration muito maior do que outros que a gente já teve. E quanto maior dura o tempo desse projeto para a gente fazer o desinvestimento, a TIR pode cair. E outra métrica importante que tem que ser observada é o valor adicionado de cada desinvestimento, porque, às vezes, ele tem um duration maior com uma TIR um pouco menor que um outro, mas o valor que ele trouxe, o caixa que ele trouxe para a companhia, às vezes, é maior que aquele que a TIR. Então, são dois números que a gente precisa observar individualmente nos projetos que a gente tem dentro da companhia, que têm diferentes características. Tem projetos que são muito rápidos, tem projetos que têm um fluxo de caixa um pouco maior, dependendo da cultura, mas são duas métricas importantes que a gente sempre olha. Bem lembrado, Ana. Pega o meu aqui, o microfone. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Como sempre, uma excelente apresentação. Todas deveriam ser assim. Jogo aberto. Eu queria que você faça alguma coisa sobre endividamento da empresa. Como é que vocês estão... Qual é a política de endividamento? A política de endividamento eu já sei, não é? Eu sou o Ricardo. Mas sobre endividamento. Eu falo que a gente tem que ter dívida que permita a gente dormir e ser motorista do carro. O dia que a gente vira passageiro, escapou da mão. Então, o modelo de negócio nosso, e de um modo geral, não é um modelo que deveria ser muito alavancado. Então, hoje, se a gente fosse falar da dívida da companhia, a gente praticamente não tem dívida líquida nenhuma, porque a gente tem uma dívida hoje na companhia de 250 milhões de reais esticada no longo prazo. Então, aí dentro tem 142 milhões de um CRA, que nós temos quatro, cinco anos para pagar, parcelas. E a gente tem, por outro lado, recebível de fazenda num montante de mais ou menos 260. Então, basicamente, a dívida líquida da companhia é zero. E caixa de cento e poucos milhões de reais. Então, a gente tem grandes números, 250 de dívida, 260 de recebível e 100 de caixa. Grandes números da companhia. E eu acho isso importante. Eu acho que a gente pode, sim, eu acho que a gente tem trabalhado para... Tem uma discussão que eu tenho muito com o Felipe lá, o Felipe me aperta muito, fala, putz, temos que pegar... E eu acho que, com essas taxas de juros, abre espaço para você ter dívida mais racional dentro da companhia. Agora, eu falo sempre que a dívida, ela não pode ser a espada nas nossas costas e a obrigação de vender fazenda para pagar conta. O dia que a gente tiver que vender fazenda para pagar conta, acabou o nosso negócio. Então, eu acho que a gente pode ser mais agressivo e tomar mais dívidas para transformação diária, para algumas aquisições, aquisições não, alguns capex de transformação. Isso, sim, a gente vai aproveitar e vai tentar aproveitar esse mercado de juros mais baixo para tentar trazer um pouco mais de... Pisar um pouco no pé do acelerador do desenvolvimento. Mas, assim, muito comedido. Eu acho que é importante a gente ter um nível de endividamento muito saudável que permita a gente vender fazenda quando é bom negócio, não quando precisa de dinheiro. Então, acho que essa é a grande mensagem que a gente passa. Sem dúvida nenhuma, destrói um pouco o valor passionito? Talvez destrua, mas a gente quer uma companhia aqui que esteja aqui daqui hoje, daqui 10 anos, daqui 15 anos, acreditando e mostrando que a gente está entregando resultados sólidos. Então, alavancar muito essa companhia de terra que você tem num principal drive de arrecadação à venda e essa venda ela não é líquida, não é que ela é líquida, eu não tenho ela no momento de pagar a conta no banco, posso ter ela hoje, posso não ter ela hoje. Então, isso é uma coisa que a gente gerencia com muita cautela. Bom, acho que a gente pode passar, então, para a nossa dinâmica. Em cima das mesas, eu deixei um folder onde vão ter mais ou menos os temas das equipes que vão estar divididas lá fora. eu acho que é um facilitador, um guia, o que vocês podem perguntar para quem. Então, vou chamar o nosso time, o pessoal que está aqui. Pode ficar todo mundo em pé para a gente mostrar quem são. O pessoal vai estar totalmente disponível. Eu acho que a gente pode voltar daqui 20 minutos, 5 para as duas, para a gente voltar para o almoço. Uma informação importante, sentem nos mesmos lugares para não confundir a cabeça do pessoal do restaurante que a gente já fez os pedidos. E também quero agradecer, a gente teve uma super audiência pela internet, vamos encerrar a transmissão agora por uma questão de logística. Então, muito obrigada para o pessoal que está vendo a gente de casa, do escritório. E vamos lá, obrigada. Tchau.